Oi, meus amores, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra eu saber que você tá curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto! Thalita Cabral África mãe de Portugal E vocês acharam que eu não ia aparecer hoje? Acharam errado, divos e divas? Amores e amoras, salve-lhe, salve-lhe pra nós, certo? Hoje é dia 8 de dezembro de 2022. Estou aqui para fazer um flash rápido de duas coisinhas, não é mesmo? Pra gente dar aquela escurecida nas ideias. Porque hoje eu tenho um compromisso, né? No horário aí que ia atrapalhar as coisas, tudo. Então eu tenho que sair já, já pra direção musical de um grupo de teatro de rua. Só as divas maravilhosas. Então é isso. Sigam lá, mães da rua maravilhosas. E eu vou contar depois sobre isso. Acompanhe aqui, certo? Este canal. Thalita Cabral TV comigo, Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política, não é não? Deixa o like. Se inscreve se não for inscrito, inscrita. Se você já segue, chegou agora, chegou esses últimos tempos, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Pega a sua cadeirinha. Fica à vontade. Temos comes e bebes, não é? Temos água, pra quem quer água, temos sucos naturais, tá? Tem cervejinha também, cafezinho. Então fica à vontade, se acomode, que a gente vai falar sobre duas coisas muito importantes. E também deixa nos comentários aí o que você acha. Lembrando, se quiser apoiar financeiramente, fazer o Pix, né? Ajudar a gente, tá aqui, ó. Ah, tem que soltar aqui. Arquivo produtora cabral, arroba gmail.com. Muito obrigada a todos e todas que fazem o Pix. Eu vou atualizar todo mundo na Livelin, certo? E Livelin, se você não sabe, ao vivo, 5 horas da tarde, certo? Segunda a sexta, quando tem algumas coisas diferentes, eu aviso aqui. Ou então já chego chegando. Digo o que você achou deste estilo também, beleza? Ah, vira membro. Deixa um salveio aí pro algoritmo falar. Ó, olha que canal da hora. Vou informar mais, gente. É isso, gente. Ditos esses avisinhos, né? Eu vou colocar aqui a primeira questão, que é o seguinte. Sim, gente. Vou colocar o liberal Azevedo. Vou colocar ele, gente. Vou colocar porque é um ponto muito importante, sabe? Que é Lula nem assumiu e o governo Lula já está sendo um governo, certo? Porque, simplesmente, vamos resumir aqui. Bolsa Guedes acabou com o Brasil. Brasil, terra arrasada. Os caras pegaram tudo, enfiaram lá nos negócios que a gente sabe muito bem, né? Que não é de hoje, que a gente sabe algumas coisas, né? Enfim, desde antes, inclusive, da CPI, da pandemia já se falava de muita coisa, né? E aí, Bolsa Guedes quebraram o Brasil, né? E sua corja e seus lobistas e este partido militar, essa teocracia que eles quiseram jogar aqui para a gente, né? Com pitadas, né? De neonazis, você sabe como que é? Mas deixaram lá os dinheiros tudo sem dinheiro. Sem dinheiro. Dinheiros tudo sem dinheiro. Aí, o governo de transição, que não tem autonomia para assinar nada, né? Já está dentro dessa PEC do Bolsa Família, que os desonestos e as desonestas, né? Principalmente do PIG, partido da imprensa golpista, segundo nosso querido Paulo Henrique Amorim, PH. Eles chamam de PEC do Fura, não sei o quê, né? PEC do Fura Teto, algo assim, foda-se. Não deveria existir teto de gastos. Já começa por aí. Então, ok, o Reinaldo provavelmente deve discordar disso, porque é liberal, responsabilidade fiscal. Mas foque no que ele vai falar, beleza? Só para eu dar esse agancho com vocês. Vamos ouvir, então, o liberal Azevedo sobre essa questão da PEC. Quando a gente faz essa conta, a gente vê que dos 145 bilhões, na verdade, vão sobrar 65 bilhões para refazer o orçamento. O que é uma necessidade absoluta. A peça orçamentária que está lá é uma mentira. O Brasil está tentando ter, finalmente, um orçamento. Minha Casa Minha Vida, que eles chamavam de Casa Verde e Amarela, coisa de 34 milhões tem reservado lá. Só para concluir as obras iniciadas, estima-se que são necessários 3 bilhões. E é claro que é preciso fazer novos contratos. A saúde perdeu 16 bilhões no orçamento do ano que vem, na comparação com o orçamento deste ano. A educação perdeu mais de 4 bilhões. Não se fez a correção da merenda escolar, nem da farmácia popular. Faltar remédio para pobre. Remédio de diabetes, remédio de asma, de colesterol. Tudo isso precisa ser reformulado, precisa ser repensado. E na peça genial de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, nada disso está lá. E olha que a gente avisou, hein? Desculpa se estava eco, tá? Eu não percebi que o microfone estava aberto. Vou fechar. E olha aqui. Olhem que coisa. A PEC aprovada abre a possibilidade de que aquelas receitas extraordinárias, os tais 23,9 bilhões, sejam usadas também neste ano, não nesse valor, valor menor. Gente, olha isso. Mano, é um absurdo. E nisso o Bolsonaro deve estar como? Primeiro que o Paulo Guedes falou que se o Lula tomar posse, algo assim, ele vai deixar o Brasil. Discordo. Acho que o Bolsonaro Guedes tinha que ter tudo dele, né? O capitalismo favorecendo aí as pessoas. Então ele tinha que o quê? As coisinhas dele, ele dá uma dividida? Pelo menos o dinheirinho das offshore, né? Inclusive tem um site muito legal. Quanto o Paulo Guedes ganhou hoje, um perfil do Twitter. Mas, enfim. Gente, já vai governar agora. Fala sério. Tá já livrando... É, aliás, liberando dinheiro do orçamento, né? Pra pagar coisas enquanto desgoverno Bozo. Quem, no caso? Governo de transição Lulinha. Puta que eu paro. Ainda bem que eu votei em Lula, véi. Ainda bem. Você votou em Lula? Deixa aí nos comentários, gente. Por favor. Tá? Mas que receitas extraordinárias sejam usadas também neste ano para pagar as contas deste ano. Entenderam? O Lula, na verdade, está negociando uma maneira de fechar as contas também do governo de Jair Bolsonaro. E os filhos do Bozo vão lá, tudo, fingem que não nada, fingem demência. A familícia... Gente, é o Guedes, a mídia, nem tum, chama a PEC de... Olha, eu vou falar, viu? É ranço. É ranço. Você vê, né, que até os liberais mais clássicos aí ficam embasbacados com essa patuscada. Ê, Bolsonaro, pelo amor de Deus, filho, tu tá chorando na cama essa hora? Ou tá no zap zap fritando? Continuem nos quartéis, só mais 72 horas, tá ok? Continua firme aí, ó. Se não, já sabe, né? É maricas. Maricas... Os residentes estão sem receber. Há 200 mil bolsas da CAPES de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que também essas bolsas não estão sendo pagas. A emissão de passaportes está suspenso. As viaturas da Polícia Rodoviária Federal estão sem manutenção. O governo está paralisado. Essa é a verdadeira herança de Jair Bolsonaro. E eu estou falando deste ano. E a PEC pode resolver até problemas deste ano. Agora, fundamentalmente, se dê um passo importante para que a gente volte a ter um orçamento de verdade no ano que vem. É isso aí. Minimamente, minimamente, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E é isso. Preparem-se, porque assim, a galera vai jogar muito contra, velho. Muito contra. E fica a boca. E não é num sentido de... Ah, beleza, discordo, quero colaborar. Não, bebê. Vamos falar que isso tudo é roubo. Que isso aí já vai fazer um rombo bilionário. Que o PT sempre faz isso. Gasta mó dinheiro desnecessário. E pipipi, papapó, pipipi, papapó. Mas o nome disso a gente sabe e vamos informar. Chama investimento público, né? Porque essa galera aí que domina as narrativas, né? Que estão nos jornais, nas televisões, nas rádios, nas subliminaridades da ideologia diária, dizem que é gasto. Gasto público. É estado mínimo que eles gostam, né? Estado mínimo para nós. Para eles é tudo de bom, né? Inclusive, vai a gente querer fazer uso do judiciário como eles fazem. Enfim, né, gente? Enfim. Então, isso era uma coisa que eu queria muito falar com vocês. E comentar aí o que vocês acharam. O Lula já está governando, gente. Votamos certo, né? Votamos certo. E é isso, né? Pelo menos isso. Porque, mano, não tem condição, velho. Muito caos. Muito caos. Muito caos. E hoje eu voltei aqui para o StreamYard. Meu, quem acompanha esse canal das antigas aí, as Livelym, tá ligado? O StreamYard era a nossa residência. Mas aí eu mudei porque o outro dá... Eu ponho o Shatlin, né? Mas estão aí. Vocês estão aí. Troquem ideia. Eu joguei para a estreia. Exatamente para vocês falarem. Caso estejam vendo ao vivo também. E se não, finge que vai fazendo o Shatlin nos comentários, que também é bem interessante. Bom, amores e amoras, vamos para o próximo, tá? Agora eu vou falar rapidamente da passagem triste, deprimente, prepotente, arrogante. Assim, vamos entender o seguinte. Funcionário público, né? Funcionário público. Parece que a moto está aqui dentro. Então, funcionário público, né? Do Gabinete de Segurança, General Heleno, foi para o rolê lá na Câmara. Cês são na Câmara e pipipipopopó. Os caras não gostam. É comissão, né? Os caras não gostam de dar satisfação. Porque, ai, vocês civis, cês são uns merda. Civil é tudo uns bosta. Blá, 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 blá. Então, olha lá. Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, mais conhecida como CFFC. CFFC, né? Então, ele colou lá no rolezinho, tá? Para falar sobre 7 de setembro e aumento da violência e não sei o quê. Pipipipopopó, que cês tão ligados, né? A verdade é que vai abordar a questão sistêmica? Vai abordar o neonazismo? Vai abordar a ucranization, né? Ucranização do nosso país, Primaveras? Não, não vai abordar. Mas, enfim, vou colocar aqui os deputados que vale a pena a gente ouvir, né? E depois cês vão ver a resposta do Heleno Poço. Poço de humildade. Poço de... Nossa, gente, de sensatez. De disponibilidade. Sabe uma pessoa que se disponibiliza? Aquela pessoa que fala, não, meu, o que cê precisar pode contar comigo, porra. Ó, cuspir aqui, ó. É nóis. Heleno. Nossa, que cara disponível. Que cara, sabe, foda, velho. Mano, exemplo total. Então, calma, rapaz. Calma, calma, senhor. Calma. Vamos lá, rapidamente. Opa, já estava, né? Olha eu viajando. Ai, viajei. Espera aí. Aí. Beleza. Então, aqui perguntaram... Bom, enfim, vamos lá. Vai. Prazer pra esclarecer alguma coisa que possa ser acrescentada aí nas perguntas dos senhores. É o que eu tenho a falar por enquanto. Graças a Deus, de começo, não falou muito. Um alívio para a gente. Com a palavra, deputado Elias Vaz. Presidente, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia. Bom, eu, assim, nós estamos assistindo no país uma situação muito séria, muito grave, após o... Porque está tudo dentro de um contexto que nós temos que analisar do comportamento, seja das Forças Armadas, seja do próprio GSI, a qual o senhor comanda, com relação ao respeito à democracia. Isso é muito importante. Eu acho que todos nós aqui temos que ter um compromisso, independente de divergências políticas, com a democracia. E, recentemente, assim, acho que dando seguimento a todos esses contextos, nós tivemos, depois das eleições, algumas manifestações, e aí, mais propriamente, eu vou citar aqui dois casos de, na verdade, militares ligados ao GSI. Um deles, o senhor tenente-coronel Darlan Sena, que é assessor direto do senhor, que trabalha aqui, a matéria diz aqui, logo após a vitória de Lula, o oficial adotou como imagem de perfil o foto do general Newton Cruz, conhecido por representar a repressão no regime militar, e ex-chefe do SNI. Sena é militar da TIV e a exerção são gratificada no Palácio do Planalto, na equipe de comunicação de Augusto Helena. Helena, um dos mais radicais, aliás, do presidente Jair Bolsonaro, chegou a dizer que, infelizmente, Lula nem estava doente. O GSI é responsável direto pela proteção do presidente da República e vice-militar. Aqui, mais para frente, ele diz o seguinte, que, por desconfiança, foi dispensado o gabinete de transição, embora já tenha feito contagem há alguns dias, ex-chefe do SNI dos governos anteriores, o assessor de Helena publicou ainda uma imagem da bandeira do Brasil alterada para a cor preta com a inscrição, bandidos e corruptos. E o povo brasileiro mostrou ao mundo que apoia a corrupção. Não, e é assim, não, gente, olha, calma, calma, não surtem, porque é bizarro, mano, é bizarro. Os caras são assim, nem dá para a gente falar, né? Enfim. Depois são esses caras que falam que estão sendo censurados, né? Tipo, o cara é da segurança institucional da porra do país e fica metendo essas, né? Para dizer, numa boa, né? A série de publicações seguinte dizia, sou militar e não queria prestar continência a bandido. E não reconhecemos um governo criminoso, fora Lula, com a foto do presidente eleito. Então, assim, mais recentemente divulgou um vídeo quebrando o ovo com as mãos diante da bandeira nacional, referência ao ministro Alexandre Moraes, presidente do PSF. Esse foi um caso. Para quem não entendeu a ref aí, né? Cabeça de ovo, gente. Os bolsonarianos, né? Ou fátios, como queiram, eles chamam de cabeça de ovo. Outras pessoas também, viu? Tem vários apelidos. Todo mundo tem apelido, né? Todo mundo tem apelido. Mas essa galerinha é muito quinta série, sétima série, né? Que é aquela coisa que os hormônios já estão mais aflorados, mas ao mesmo tempo ainda é, enfim, infantil pra caralho, né? Mas é isso. Essa coisa buller aí, que os fátios têm, no caso, cabeça de ovo. Tem algumas outras também, mas eu não vou falar por conta do horário. A louca! Nós tivemos outro caso também, do primeiro sargento da Marinha, Ronaldo Ribeiro Travaz, que distribuiu vídeos de incentivos aos atos de teor intervencionistas, nos quais aparece em frente ao quartier-general do Exército em Brasília. Ele repetiu palavras de ordem, de manifestantes, que pretendiam impedir que a posse de Lula defendeu a execução de eleitores do petista. O sargento desempenha funções administrativas no GSI. Ele disse em um dos vídeos, que tem certeza de que o ladrão não sobe a rampa. Em áudio do WhatsApp, afirmou, conversou sobre o protesto com o general Joaquim Brandão, assessor especial de Helena. Ele também previu uma guerra civil no país. Um patriota eu vou defender. Se o meu irmão faz o L, é tiro na cabeça, tem que morrer mesmo. Não é brincadeirinha, não. Quem faz o L é terrorista, tem que morrer mesmo. Ou mudar ou morrer. Quer dizer, isso aqui são duas situações de pessoas que assessoram o senhor e muito grave esse tipo de comportamento. Primeiro, nós queremos saber quais foram as medidas que o senhor tomou diante de uma situação como essa. Na primeira... Ah... Foda-se. Próximo, Helena, né? É, na verdade, eu não vou responder. E eu quero que você se foda e eu vou te perseguir. Você e sua família. Tô brincando. Eu tô brincando, Paul. Mas, Ina... A questão é essa. Eu quis perguntar nesses dois, um deles, inclusive, que é um assessor direto, o senhor, que é o Tenente-Coronel, Tenente-Coronel Darlan Sena. Primeiro isso. E segundo, nós gostaríamos de saber do senhor porque é muito importante nesse momento, até para apaziguar, qual é a posição do senhor em relação a essa situação. O senhor também levanta dúvidas. O senhor questiona o resultado eleitoral. O senhor também não reconhece. Nós gostaríamos de saber se o senhor, que é muito importante. Aliás, se coloca que os bastidores, o senhor é um dos homens conselheiros do presidente Bolsonaro. Quer dizer, qual conselho o senhor tem dado para ele? Para reconhecer, realmente, que ele foi derrotado... Queria muito que o Heleno respondesse, vai, de verdade. ...no processo eleitoral, que nós tivemos a vontade da maioria tem que ser respeitada. Quer dizer, essa é outra pergunta que eu também dirijo ao senhor. Eu acho que é muito importante a manifestação do senhor nesse momento. Com a palavra, ministro Augusto Heleno. Olha, esses assuntos não estão no motivo da convocação. Então, eu não vou comentar. Segundo o que eu estou falando e ponto, acabou. Não, não me chame de autoritário. Não me chame de autoritário. Gente, lembrando, isso aí é Câmara, né? Legislativa, né? E, no caso, ele está respondendo a gente, né? A população, né? Na cabeça dessa galera, né? Que tem esse espírito, né? Essa vibe aí, né? Meio fetichista das coisas de 64, não sei o quê. Ai, Haiti, não sei o quê. Tá ligado? Tá ligado? Essa galera, mano, na cabeça deles, tá tudo dominado por eles e ninguém pensa diferente. E, no caso, a maioria pensa diferente, né? Nem tô falando de eleição, tô falando, tipo, da maioria. Inclusive, muita gente que votou em Bozo, que votou, sei lá, nulo, branco, quer que se ferre essa galera que tá aí querendo o AI-5 ou algo parecido, enfim. Mas, na cabeça dessa galera aí que tá sendo perguntada, questionada, é o pensamento da minoria que tem que imperar. Não é bosta. Só quero tecer considerações sobre duas coisas que o senhor falou. Os dois militares trabalhavam no GSI, foram devolvidos às suas forças, porque isso veio da iniciativa deles por cidadãos livres que podem falar o que quiserem e vão estar devolvidos à força e lá vai ser analisado se vão ser punidos, alguma coisa. do problema da força, não é problema meu. Isso não foi iniciar aqui. É problema seu, né, moço? Porque tu tem, assim, uma conexão tanto com a força, porque tu é generálico, e também com o GSI, que seria de segurança. Então, assim, poxa, não sei. Eu acho, só acho, que é uma coisa relevante para o gabinete de segurança institucional. Minha opinião, ó, vamos lá, às vezes eu trago dados, não estou falando de dados aqui, estou falando da minha opinião, na minha opinião, isso é problema seu, meu amigo. Senhor, excelentíssimo ministro, general Heleno. ...do GSI, não houve qualquer recomendação do GSI em relação a isso. Essas outras coisas que o senhor falou aí, estou dentro de um contexto onde muitos não reconhecem o resultado eleitoral, e estamos esperando aí a solução a algumas coisas que foram pleiteadas, foram normalmente ignoradas pelo TSE, pelo próprio STF, e estamos vivendo uma situação esdrúxula no Brasil. S.O.S.T.S. S.O.S. S.O.S. Não sei se ele está falando isso, galera. Pode ser, né? Milhares de... Ó, trilhões de pessoas no Brasil. É... Da hora, da hora mesmo. que não merece comentar agora, que não é o motivo da provocação. Deputado Elias Baixa. Ministro, eu só queria fazer um comentário para o senhor que nós poderíamos fazer outra convocação, eu acho que não é o caso também. Acho que tem que aproveitar. É, para ele tem que ser tudo faladinho, tem que passar o briefing para ele, tem que... tem que briefá-lo, tem que combinar as pautas, né? Não, isso aqui eu não vou falar. Ah, é violência? Violência. Violência. O que eu vou achar que é violência? O cara não responde os bagulhos porque fala que na opinião dele não tem a ver. Ai, que gente boa, né? Gente boa pra caraca. Putz. A vinda do senhor aqui porque o senhor ocupa uma situação importante dentro do governo, o senhor é ministro, e a população brasileira ela depende hoje e acho que é importante que o senhor se manifeste sobre as situações. O senhor fala, por exemplo, que nós vivemos as situações bruxas, né? Nós entendemos... Quer dizer, o que o senhor entende com essas situações bruxas? O senhor está sugerindo o quê? Quer dizer que... Qual a solução para esse problema? Quer dizer, a solução para esse problema... Não sou eu que tenho que apontar. Sim, mas eu estou colocando que pra nós aqui a solução é o reconhecimento do resultado das urnas. Sim, mas está sendo... Está sendo reconhecido. Agora é muito importante porque não me parece que o comportamento do gênero... Mocinho, o filho do Bozo já voltou do Catar, viu, gente? Se tenha sido, por exemplo, dizer assim... Ah, todo mundo tem livre manifestação... Eu não vi nenhuma nota do GSI, por exemplo, condenando esses atos. O GSI não é feito pra isso. Sim, mas não é a questão que é feito. Não tem que tomar partido por isso, o GSI não tem partido. Mas o assessor do senhor fala uma questão tão grave. Aliás, incitando ao crime. Porque incitar um golpe militar, isso é incitar o crime. Isso está tipificado, inclusive. O senhor acha que isso está normal? Você não tem problema nenhum? Ele foi devolvido à força. Ele já teve uma punição, entre aspas, pelo que falou. Ele não foi aconselhado a falar. Ele falou por conta própria. é um cidadão brasileiro com todos os impostos pagos, tem direito a falar, se pronunciar. Não tem direito a cometer crime. Não tem direito a cometer crime. Não tem direito a cometer crime. Não, cometer crime o quê? Incitar, por exemplo, uma intervenção. Fala aí o título da Livelin. Mete o louco, né? O militar está tipificado. E quantos já foram punidos aí que estão incitando crimes e não acontece nada? Sim, já foi punido. O senhor quer que faça o quê? Que bota ele na cadeira elétrica, pendure no posto? Não, eu quero que, na verdade, no mínimo, por exemplo, só abrir um processo administrativo contra ele. É o mínimo, né? Por que processo administrativo tem, entendeu? No mínimo. Tem justiça militar para isso, pô? Tem um tribunal, tem um superior tribunal militar, se ele for considerado como criminoso por isso, o que é um exagero, né? Foram palavras ditas na rede social. Defender a ditadura, defender uma intervenção militar é um exagero, ministro? Não, 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 não. O senhor está querendo misturar as coisas. Não tem nada a ver com o GSI. Presidente, nada a ver. Presidente, pela hora. Aí começa a claque, né, do Heleno, o pessoalzinho que vai lá para defender, para falar que tem orgulho, para falar essa bela farda que o senhor ostenta, mesmo dentro de um cargo, né, que deveria ser de civil, né, de um governo, né, que não é militar, mas que é militar, parabéns. Aí a gente tem aqui, ó, vou pôr só o fim aqui da fala dele, que é também patético, né? para os deputados. Agradeço a participação dos senhores deputados. Eu, muita coisa, praticamente tudo que foi citado aí está fora do tema da convocação. Eu não tenho obrigação nenhuma de responder, não vou responder. Muita coisa que foi citada ia requerer um tempo muito grande para poder ser contestado, coisas que não tem menor, assim, menor ligação com a verdade dos fatos, mas isso fica para outra oportunidade, se me convocarem, eu virei para outras finalidades que foram citadas aí. Aprendi muita coisa, foi ótimo essa passagem por aqui, aprendi bastante e muito obrigado pela convocação. Deputado Coronel. Aprendeu, aprendeu, aprendeu bastante. É, gente, é isso, né? Nossos olhos até falam, sério mesmo que eu estou vendo isso? Sim, tu viu isso, meteção de louco, nível hard, né, nível hard e vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, né? A gente sabe que vai ter que ter uma questão bem definida aí em relação a esse governo militarizado, né? Governo Bolsonaro militarizado, governo militar que virou o governo Bolsonaro, enfim, a gente fica nessa questão aí do ovo e da galinha, mas de qualquer forma são mais de 6 mil, né, que estão dentro do governo em cargos, né? Então, isso vai ter que ser canetado, Lulinha. Ai, nem perde, nem perde muito tempo. E aí, o que você achou? Helena não deve explicação, servidor público, né? Maravilhoso, né, gente? Imagina você chegar no negócio aí, você precisa fazer um exame, né, no hospital, aí o pessoal fala isso pra você, não, não vou te responder porque não tem a ver com sei lá o que, é, enfim, né, enfim, a gente entende porque eles gostam de privatizar tudo, de entregar tudo, né, tudo na mão de empresário, como se essa galera também, né, não tivesse mutreta aí os empresários, quero dizer, né, e aí acaba defendendo quem aí tá coisando aí, sim, pedindo de volta, e não sei o que, mas vamos ver aí o que vai rolar, certo? Então, esse aqui foi um Escurecendo as Ideias VaptVupti, só pra dar essa atualizada e também pra eu, né, aparecer aqui, vocês não ficarem muito ai, cadê a Thalira? Cadê a Thalira? Tô aqui, gente, tô aqui, vocês estão aqui também, certo? Que a gente se fala aí, ó, mentalmente, nessas situações, espero que tenham gostado aí deste formato, certo? Volto a repetir, deixa o like, compartilha, por favor, tá bom? Também, faz o seguinte pra mim, por favor, por favor, confere sua inscrição, sininho, tá bem? Se você quiser apoiar financeiramente, tá aqui, ó, arquivoprodutoracabral, arroba gmail.com, pix você manda, que aí o YouTube não retém nada, pra você pode ser pouco, mas pra cá faz toda a diferença pra gente continuar aqui nessa luta, tá certo? Neste que é o maior canal do YouTube com uma mulher preta, socialista e desbocada, ok? Tamo juntos, tamo juntas, eu fiz o L, aí nessa sessão, o pessoal falando aí, os relatos, quem fez o L tem que não sei o que mesmo, então é assim, gente, se cuidem, se cuidem, Usem máscara, álcool gel, beleza? E esse foi mais um Escurecendo as Ideias, comigo, Thalita Cabral, neste canal Thalita Cabral TV, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política, beijo, vocês já sabem, né? Fui! Au revoir! Oi, meus amores, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinho, Thalita Cabral, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política, deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra eu saber que você tá curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas, tamo junto! Thalita Cabral, África, mãe de Portugal, Tchau!